Olá meus bonitos e minhas bonitas, papá chegou, dinheiro entrou, já é habitual eu colocar dinheiro no seu bolso, por isso não se esqueça de subscrever e ter um like no vídeo, hoje eu trago uma plataforma nova, sim uma nova de ganho de dinheiro na internet em Angola, eu todos os dias faço isso para o público-alvo angolano e internacional, vamos ganhar dinheiro na internet em Angola. O site atrás de mim te paga, e paga bem, em dólares ou quantas, vamos para o site 2, sumiu, excelente. Bem, vamos embora, isso ajuda na reflexão e vocês não podem se incomodar, não é? Aliás, fazer dinheiro requer paciência. Vamos embora para o site 2. Lembrando que o link vai estar aqui abaixo na descrição do vídeo, escrito link do site, clicou, veio para o nosso encurtador de link, que leva aproximadamente 15 segundos. Pois é, 15 segundos. Aguardou aqui 15 segundos. Clicou e veio para o site, pois é, review. Vocês especialistas em inglês vão saber como pronunciar muito melhor do que eu. Review. Este site te paga em dólares. Pois é, veja aqui. Lembrando que quem usa o Google Chrome com o botão direito do rato, clica em traduzir e vai ter a página no seu idioma. Pois é, veja aqui. Anunciar ganha não sei o que. Está aqui, tudo sobre a plataforma. Está aqui, como funciona. Visualizações rápidas. Tem tudo aqui sobre o site. Facebook deles, Twitter, Youtube, contato. Tudo aqui. Como então ganhar com o Ritio, esta plataforma? Eu te ensino passo a passo. É habitual, vos mimei assim e vou continuar com os mimos. E tudo que eu peço é que vocês subscrevam aqui no canal e deem um like no vídeo. Vambora. Para você ganhar dinheiro, tu não vás em anunciar, não. Ganhar. Clica aqui. Pois. Ganhar. A tua intenção é ganhar com a plataforma e não anunciar. Quem anuncia é quem quer publicitar alguma coisa. Você quer trabalhar, vai ganhar. Entrar. Entrar. Vambora. E-mail. Repetir e-mail. Vamos copiar aqui. Senha. Senha. Primeiro nome. O sobrenome. Gênero. País. Data de nascimento. Concordar com os termos. E precisa selecionar tudo isso. Endereço, afiliado, endereço de IP, nome de usuário, sexo, histórico de pagamento, respostas, mensagens. E confirma que não és um robô. Continuar. Bem, enviaram um e-mail, né? Para me confirmar a conta. Eu vou abrir aqui o e-mail. Está aqui. Vamos traduzir. O e-mail foi enviado. Vamos lá. Nossa conta. Review. Recebi o e-mail e está aqui. Clico aqui para ativar a nossa conta. Olha. Foi verificado. Seu endereço de e-mail foi verificado. Acesse sua conta agora. Passo a passo com vocês. Não existe ninguém que vos mima como eu. Subscreva aqui no canal. Dê um like no vídeo. Porque apesar das nossas brincadeiras, dos nossos vídeos, tu ganhas. E eu ensino a ti passo a passo. Dê um like no vídeo. Você sabe que está bom. E eu me esforço para trazer esse conteúdo magnífico e rentável para você. Vamos embora. Nome de usuário. Senha. Confirma que não é um robô. Conecte-se. Estamos na página inicial para começar a ganhar dinheiro com esta plataforma. Eu vou traduzir. Daqui. Do momento temos zero de salto. Pontos. Enfim. Tudo aqui. Como ganhar com esta plataforma? Aqui. Ganha. Ver anúncios. Note que nós temos zero, zero no nosso salto. Primeiro ganho. Ver anúncios. Olha aqui a quantidade de anúncios. Essas plataformas. É lógico que você precisa trabalhar para arrecadar alguns valores. Seja paciente. Você quer ganhar dinheiro e, como todo trabalho, requer dedicação. Vamos lá. Clicamos. Next. 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 Está aqui. Está aqui. Vamos esperar. Olha. Ele já viu. Diz aqui. Selecione a imagem de cabeça para baixo. O gato. Foi creditado. Foi creditado. Vamos ver na nossa conta. Se realmente foi creditado. Vamos ver. Opa. Onde é que eu fui? Conta. Olha aqui. Viu os meus ganhos? Alguns centésimos. Olha aqui. Vamos continuar com as tarefas. Vamos lá. Ganho. Anúncios. Olha. Já fiz uma tarefa. Vamos fazer a segunda. Clicou. Espera processar. Isso. Olha aqui a contagem. Selecione a imagem de cabeça para baixo. Qual será? Esta. Foi creditado. Vamos lá. Conta. Veja aqui. Dinheiro. Olha. E por aí vai. Eu acho que vocês já entenderam. Anúncios. Vocês vão fazer todas essas opções diárias. Todas essas diárias. Tem outra opção que é tarefas. Veja aqui as tarefas. Várias tarefas. Muitas que eu já mostrei em outras plataformas. Vê. Subir. OneDial. Fator. Baixe. Aplicativos. Vê. Está aqui. Isso te dá mil e tal pontos. Isso te dá quinhentos. É outra forma de ganho. Tem por pesquisas. Olha aqui. Pesquisas por isso. Olha aqui. Olha aqui. Trinta minutos. Tu ganhas também por pesquisas. Enfim. Está aqui as três formas de ganho. Então tu podes vir ver anúncios. Ver todos esses anúncios. Tu podes vir em tarefas. Executar todas essas tarefas. Tu podes vir em pesquisas. E fazer todas as pesquisas. E ganhar com isso. É possível. É nacional. Clique aqui. Subscreva. E dê um like no vídeo. E tem a forma de saca. Como é que você saca? Aqui. Ao lado de conta. Tem o teu saldo. Clicou. Veio para aqui. A tão conhecida. Paypal. Skrill. Está tudo aqui. Clicou no Paypal. Vê quanto é que precisas ter de fundo. Olha. Pagamento mínimo. Um dólar. Se tiveres um dólar. Já podes solicitar o seu pagamento. Então. Me contem. Eu não. Uma plataforma boa. Para ganhar. Lógico. Vocês sabem o que é. Subscreva aqui. Dê um like. Falou para vocês. Milton Balouro.